Mais um samba Uma tarde um tom ou João vai pra rua Com sorriso e paz é carnaval E a vida em cinco dias será Um baile, fantasia, sonho, ilusão No peço a bateria e o calor O som dessa cidade vem, meu amor Que a vida vai, que a vida vai Que a vida vai Mais um samba, mais um dia Chove enquanto as notas não vêm Mais um pouco de alegria e sol Não faz mal a ninguém Um acorde dissonante Uma tarde um tom ou João Desce o morro Com sorriso e paz é carnaval E a vida em cinco dias será Um baile, fantasia, sonho, ilusão No peço a bateria e o calor O som dessa cidade vem, meu amor Que a vida vai 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 Amém